A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo se cumpra Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Porém quem os praticar e ensinar Será considerado grande no reino dos céus Irmãos e irmãs, por carinho de Deus Justamente hoje, dia de Santo Antônio O Evangelho que é proclamado em nossas missas É este que fala Da força e da fidelidade à palavra de Deus Porque Santo Antônio Santo Antônio de Pádua Outro lugar chamado Santo Antônio de Lisboa Tinha uma verdadeira paixão pela palavra de Deus Na vida de Santo Antônio Constam três pontos que chamavam a sua atenção A palavra, a Eucaristia E a devoção à Virgem Maria Três realidades que marcaram a sua vida Fidelidade à palavra O gosto pela palavra de Deus O amor pela conservação e pela fidelidade A esta palavra de Deus Peçamos que nós também A exemplo de Santo Antônio E pedindo para tanto a sua intercessão Aprendamos a viver com maior fidelidade Na graça de Deus Escutando e praticando a sua palavra É palavra de vida eterna Aprendamos a viver com maior fidelidade 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 Aprendamos a viver com maior fidelidade